É, toda a gente sabe, que eu não venho ver se vai. E a pesa tem churinha, eu aqui prometo não falho. E quando tu quiser chamar a velha, tua chama melhor caralho. Da idade que eu tenho, eu não volto que venho mais. Sabes bem que eu não falho, sabes bem que eu não falho. Nem te creio o bar à forta, tu é mesmo mal levantado. Mas é quando há desvouro. Vem malhar um pouco, vem malhar um pouco. Vem malhar um pouco, eu não te tenho ninguém. É apenas só estar criança, por este mundo além. Quando tens uma grona voca, é quando esta canta. Por este mundo além, por este mundo além. Ai devagarinho tu vens. Ai devagarinho tu vens. Estás de casa nos abril. E tu estás de parabéns, que eu não meto um vidro na boca. Que tu já nem me junteis. Tu já daqui me veis. E quem te espera dar-te fora? Na beia já tu se calma. Ai que dás-te um final. Ganha tempo nessa língua, ganha tempo nessa língua. Se não vêm nos braços, que tu também és juiz. A brincar com os meus irmãos. Respeita-me as criancinhas. Respeita-me as criancinhas. São homens de patoá. Aquelas hoje são pequeninhas. Mas são a gente da manhã. E hoje vieram ao meu gosto. Vem patata e vem cebola. Amanhã quando chegar à escola. Vão dizer que ouvimos uma tola. Vão adicionar o patoá. Vão adicionar o patoá. Vão adicionar o patoá. Vão adicionar o patoá. E a chadinha foi tata vela. A chadinha foi tata vela. E a chadinha foi tata vela. Vão escuta-a de linda. E espera que ali vai ela. Nas cestas para viver ali. É Marçalos na Casa Amarela. É uma casa boa, não digas-me mais nada, porque é uma casa boa, e conheço o chefe da casa, porque também é boa pessoa, se eu te internasse esta semana, tu para a semana estavas boa. Olha que senhora gira, olha que senhora gira, estou bem aqui para gravar, não abres a boca demais, porque eu não te quero a suar, tu vê lá o que me rizes, desde o mar que está a cantar. E da noite do ar, e da noite do ar, e que voa a companhia, que voa a companhia, Oh, quente maravilhosa, quente noite cada dia, vou a cantar para vocês, e tu me chega na melodia. Carta de noite e de dia, canta de noite e de dia, de festas ou romarias, E vai gozando esta vida, porque esta vida são dois dias. Trabalhar não é comigo, trabalhar não é comigo, o trabalho me faz mal, estou andando a cantar, um estrangeiro para o Portugal, E tu já tens a vista, amiga, como este não há igual. E tens força no pedal, e tens força no pedal, Porque a cantadeira sem jeito, Porque a cantadeira sem jeito, E quando tu fazes festa, Fazes a festa bem feita, Não precisas de te oferecer, Nas cestas com a fama feita, A fama não me diz nada, A fama não me diz nada, O queixadinha seria, O meu aru já cantava, Por festa louco Maria. Depois cantou o meu tio, E este sorrinho é do amor, Os outros fizeram a fama, Eu meto dinheiro, povo, Por isso adiu ainda, Eu não queria ser encanto, E a duro não custa nada, Mas se afino custa outro tanto, Por isso agora é para este, que é das terras de Aveiro E esses dois, oh meu gosto, o pinto é o homem poeiro O pinto é o homem poeiro, e a mulher também amiga Que se anda aqui jantar, eu lhe pego e cheiro a Maria De graça também trabalho, mas é para aqueles amigos E às vezes há cantadores, eu fico com os cornos perpétuos Agora tu lhe linda, eu vou-te dizer então Quando tu vais para o estrangeiro, para cantar para a multidão Mas temos sempre problemas, a entrares para dentro do avião E sem arma a confusão, sem arma a confusão Ao segundo e ao momento Ao segundo e ao momento E a perder o avião Falha-me o sacramento Porque olha que infelizmente Eu tive um esquecimento Tive um esquecimento Mas digo isto sem falhar Da minha irmã para o estrangeiro E estamos em panque a cantar Quem promete não pode falhar Quem promete não pode falhar Eu nasci para cantadores Mas o Pedro queixadinha É como o agricultor Quem conhece disto sabe Não me encapa da tareia Um homem para colher Primeiro diz que se meia É verdade ou não é Eu armo o 31 Eu lego esta comigo Para o estrangeiro Ao fim da festa Não me é nenhum Quem me gela assim Sem abusar da confiança Porque é que eu ando a cantar contigo Ainda sou burra Bem repara Só o homem da tua Meu fiel e companheiro Meu fiel e companheiro Cantamos em Portugal Por este mundo inteiro As tuas vão pagar a todos Em Portugal e nos estrangeiros Em Portugal e nos estrangeiros Que te pagarem o tobeiro Por que é que é no canto de graça Carnada de graça são os cães Por favor tu canta mãe Por favor tu canta mãe Diz a me alegria o óbvio Tu andas com o queixadinha Até com o sol Está no cu Tu brinca que eu também gosto Tu brinca que eu também gosto Nem sou melhor nem pior Quando eu chego a cantar Por vezes bate recorde Tenho dito no mundo Eu apenas só sou diferente Este senhor estava lá atrás Viu esta e passou cá para a França Ouça bem o que lhe digo Estou aí e eu a rebenta Meta mais a bolsa para ali Passa-lhe a mão na farra E nem oito nem oito E nem oito nem oito Eu canto que é um regalo Eu canto que é um regalo Dizestes aqui a pouco Ai que me deste um carro Ai que me deste um carro O senhor de Nazareno Pensa a tua espera Peitadinho eu andava a fé A vida é como é, a vida é como é, que esta terra não é minha, que esta terra não é uma mina, vi um lido desta senhora, parabéns por ser maurinha, e a única coisa que ela falou, que esta cabo queixadinha. Esta aqui foi uma surpresa, esta aqui foi uma surpresa, mas é uma bolha inteligente, que era para vir outro cantador, mas infelizmente está doente, que era o abu de felgueiras, que é fino de boa gente. É só homem inteligente, homem inteligente, que a figueira dá-los filhos. A figueira dá-los filhos, e tu tens no coração, falas sempre nos amigos, falas sempre nos amigos, e tu tens no coração, iam de uma pessoa perreira, e para todo lado que vais, leva sempre esta cantadeira. Isto é malta verdadeira, isto é malta verdadeira, tu vais a soeir a montanha, tu és como a fodeira, quando um estoura ou uma castanha. Boa noite a todos nós, boa noite a todos nós, quem esperou muito obrigado, quem esperou muito obrigado, que eu era para chegar mais cedo, o avião estava atrasado. Por que o Pinto é um homem bom, mas não foi por causa do Pinto, se calhar foi por causa do leite, por causa deste leite, eu não quero ser fulenta. Só não morro que vinha, porque o rei fez-me agudir. Está quieto? Está quieto. Olha que este só tem treta, olha que este só tem treta, povo lindo e honrado. Um povo lindo e um rato, é certo que ele me paga, e nunca este é calado, e com respeito a rejeta, o caraças é amarrado. Se ter amarrado não é defeito, se ter amarrado não é defeito, se ter amarrado não é defeito, sabes que eu que sou o teu amigo.